Aí virou relevante esses cortes quando vocês começaram a bombar muito. Sim, os cortes bombaram o Flow, inclusive. Vocês ficam meio bravos com a galera que faz cortes sem ser do canal de vocês? A gente incentiva. O Talk Flow está ganhando uma grana por mês. Ele faz quase 20 milhões de views mensais. E é isso, mano. Vai lá. Seja feliz. Mas monetizar em cima do conteúdo de vocês? Como que vocês ganham isso? E ele monetiza. Ele monetiza. Cara, ele está ganhando 9 mil dólares por mês. Nossa! E alguma coisa repassada para vocês? Não sei se é 9 mil dólares não. 9 mil dá 60 reais. Não. 9 mil reais? Dólares. Não, é 9 mil dólares dá 50 mil reais. 9, 18, 27. É tudo deles. Dá 50 mil reais. Mas como que vocês olham alguém ganhando 50 mil reais em cima da imagem de vocês? Eu queria que tivesse mais 10 cara desses. Da hora. Tá ligado? Da hora. Porque divulga vocês, querendo ou não. Sim. Eu tenho pó. Basicamente, eu tenho um cara que a vida dele é... Propagar o meu conteúdo. Exato. Ele fica olhando qual que é a melhor parte do meu conteúdo e fica pensando no melhor título e na melhor time. E ele faz isso só para... Então, eu tenho... E não é só ele que faz. Ele é um grande exemplo. Talvez o maior exemplo. Só que ele incentiva vários outros canais. E aí, quando isso acontece, o que acontece? A gente criou uma rede de pessoas que estão toda hora produzindo conteúdo do Flow e ganhando em cima disso. E o nosso engajamento cresce por causa disso. Sim. Sem sombra de dúvidas. Tem uma galera que vem me chamar no direct falando... Ô, Rafa, eu posso fazer cortes e tal? Mano, eu não sei o que responder. Tá ligado? Fico meio... Depende da tua visão do troço. Na nossa visão... Não, é porque não sou eu que... É o canal do Cris. Tá ligado? Eu não sei o que eu posso responder. Tá. Então depende da tua visão do troço. Porque na nossa visão... Cara, a gente começou... Não respondo nada. Essa porra não existia. Tá ligado? Essa porra aqui que a gente tá fazendo não existia. Então, uma das nossas estratégias foi cara, vamos fludar o algoritmo. Entendeu? Postar muito. Postar muito. Tanto, assim... Por isso que a gente incentiva os caras a fazerem isso. Porque, bem ou mal... Cara, a gente vai parar em página da Joyce Hasselman. Vai parar em página de não sei quem. O cara é um trechinho. Nem o Felipe Neto consegue ignorar a gente. No dia que o Fernando... Falou em live de vocês. É, então, mas no dia que o Nando Moura foi lá, ele teve... Teve um clipezinho do Nando Moura falando de alguma parada lá. E ele foi obrigado a pegar aquilo ali e comentar em cima. Porque não tinha como. Não dá pra ignorar, tá ligado? Então, o troço se torna... Ele é espalhado. Eu vejo direto os caras reclamando no Twitter. Caralho, o YouTube não para de me recomendar a coisa do Flow. Mas nem é nosso. É nosso conteúdo. É o dilema das redes. Mas, na real, quem tá vendo... Porque o Nando Moura esses dias fez um react de um vídeo nosso entre aspas que era, na verdade, do Talk Flow que foi um trecho do Cauê Moura falando do Nando. Basicamente, chamou o Nando de covarde. Uma parada assim. Palavras do Cauê. Dessa semana. É, semana. É, enfim. Aí o Nando pegou e fez um vídeo. Meu irmão, não fui eu que fiz o primeiro vídeo. Mas eu tô ganhando pra caralho. Porque o vídeo lá do Talk Flow teve o pra caralho. O Nando Moura fez um vídeo em cima dessa porra, tá ligado? Sim. Pra mim é maravilhoso. Eu quero mais. Mas, assim, vocês não ficam bravos pelo fato dos caras cortarem trechos que, às vezes, não foi o que vocês falaram? Ah, isso não rola? Não rola? Ah, se rolar, mano. Faz parte da internet. Tem uma linha de raciocínio que a gente tem até chegar nesse assunto agora. O cara corta, mano, 10 segundos, 20 segundos, 2 minutos de um negócio que não tem nada a ver com a linha de raciocínio que a gente construiu. Aí vocês não ficam bravos com isso. Normalmente, quem faz isso não são esses moleques do corte, tá ligado? São os caras do Twitter que querem me cancelar. Os caras pegam alguma coisa que eu falei e fazem isso. Os cortes querem ganhar dinheiro, mano. Eles não querem passar a pior imagem pra gente. Eles só querem acabar com você. Eles não querem acabar com a gente. É, o cara do Twitter. Não, com você. Eu digo você específico. Vai, o cara pegou seu corte ali numa coisa que você falou. Ah, o cara do Twitter sim. Ele quer acabar com você, te zoar, te cancelar, tipo isso. É, ele quer falar olha a merda que ele falou. Mas ele quer cancelar pros caras que já não gostam mesmo. Então foda-se, entendeu? Foda-se duas vezes.